Olha gente, existe uma coisa que é o erro de cálculo. Na minha cabeça, quando começou a guerra da Ucrânia, as decisões que foram tomadas nos Estados Unidos e na Europa eram baseadas numa premissa errada. Qual era a premissa? A gente, o mundo vai ficar do nosso lado e nós vamos quebrar a Rússia, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem o mundo ficou do lado dos Estados Unidos, nem a Rússia quebrou. Então, quando você tem, você faz, toma uma decisão e você avalia lá na frente que a tua premissa estava errada, camarada. É difícil você resolver isso daí. Como é que você vai resolver um negócio desse? Você tomou a decisão com base numa premissa errada, você não pode tomar a decisão com base na premissa errada. Você tem que analisar muito o problema da premissa. Você pega a Guerra das Malvinas de 1982. Qual foi a suposição do argentino? O britânico não vai vir, o britânico veio, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com a premissa, velho. Premissa na guerra é tudo. A tua premissa tem que ser boa. A tua premissa tem que ser boa. Você tem que ter uma premissa muito bem montada, porque você vai construir todas as suas decisões em cima dessa premissa, né? Você tem que construir todas essas... O senhor é chegado numa ditadura? Minha esposa é uma ditadura, ela manda em mim. Sou chegado nela. Ela manda em mim, você tem que ver. Uma ditadura aqui em casa. Ela manda, eu obedeço. É, eles achavam que dominavam o mundo. Essa é outra realidade também, né? Não, a premissa não é fundamental, cara, mas você constrói as decisões em cima dela. Você estabelece uma premissa e começa a decidir em cima dela. Se você decidir que descobrir depois que a premissa estava errada, como é que você vai rever isso aí? Você vai ter que fazer uma revisão de planejamento muito foda. Eles não fizeram isso. Não, eles sempre... O Sul Global sempre seguiu eles, né, Bruno? Só que é um mundo diferente. Eles não perceberam o que estava acontecendo. Eles não perceberam o que estava acontecendo. Como ainda nem acho que terão que explicar. A coisa não é bem assim, não, Lucas. O negócio está mudando muito, né? Uma parte da população americana está muito insatisfeita com tudo que está acontecendo. O mundo caiu na mão de gente incompetente, né? O mundo caiu na mão de gente incompetente. Eu, sinceramente, pelo que... A análise que eu faço das coisas, eu acho que você tomou uma série de decisões erradas. Por exemplo, vai, a Europa, embargar o gás russo. Cara, você comprava energia baratíssima. A energia que a Europa comprava da Rússia era barata. Como é que você vai abandonar um negócio desse, cara? Como é que você vai abandonar um negócio desse? Agora você vai pagar... Não tem como substituir o gás russo. Não tem. O resultado é esse aqui, ó. Está aparecendo os resultados, cara. Pela primeira vez em 70 anos, a palavra miséria aparece na Europa. Vocês não têm noção do que é isso aí. A palavra miséria está aparecendo no vocabulário europeu, gente. Isso ninguém sabia. Miséria mesmo. Porque toda da economia europeia, ela estava construída em cima disso. Você vai ter energia barata, você consegue fazer as coisas. Você vai ter energia barata, você consegue fazer as coisas. É um fato. Eles trocaram energia barata e danou tudo, né? ô, Denner, será que América Latina será o último continente a se livrar do colonialismo? Eu acho. Quem sabe, gente, se o europeu vai passar fome, mas algumas... Ó, você para pra pensar. Você não vai dizer pra mim que uma economia rica que nem alemã vai passar fome. Tudo bem. E Portugal? ó, Albânia, Portugal, Macedônia, esse país que não tem nada, como é que vai ser? Na Alemanha, tudo bem, você vai cair o padrão de vida, vai. Mas e esse país que não tem ponto de correr? Como é que vai ser? O que 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 é que vai ser? Obrigado.